Abertura Calou meu coração Eu parei pra escutar o Senhor Sua voz ressoa em meu coração Eu parei pra escutar o Senhor Sua voz calou meu coração Boa noite a todos Sejam bem-vindos a esse segundo encontro do nosso grupo de reflexão A todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais O nosso muito obrigado pelo apoio, pelas nossas mensagens Por estar nos acompanhando, nos assistindo O nosso muito obrigado Esse segundo encontro Ele vai falar Vai traz como tema Rezando a palavra de Deus E aí a gente começa falando dos ambientes Que a gente sempre prepara para ouvir a palavra de Deus Então a Bíblia Ela sempre é um local de destaque E as flores simbolizando a nossa alegria De servir a Deus As velas acesas Que é a luz que ilumina Que nos ilumina As diferentes edições da Bíblia Então nós temos As Bíblias Cada um traz a sua Bíblia Porque é o nosso instrumento de trabalho Nós dizemos que quem segue Jesus Tem como instrumento de trabalho a Bíblia E a gente trouxe as diferentes versões de Bíblia Nós temos a Ave Maria A Pastoral Catequética A outra Ave Maria As versões para criança Então nós temos diversas Bíblias Essa aqui eu trouxe Porque é uma Bíblia que a gente trabalha com as crianças Pode trabalhar em casa Naquele momento que você traz a criança para refletir E é importante que você fale a linguagem da criança Se a gente quer ser entendido Tem que falar a linguagem que o outro entende E a criança, ela precisa disso Então uma Bíblia bastante colorida Bonita Que traz uma linguagem adequada para a criança Para as nossas crianças Então é assim que a gente faz a palavra de Deus Chegar aos ouvidos e aos corações Daquele povo que quer seguir Jesus Cristo Desta forma nós iniciamos o nosso segundo encontro E é com grande alegria que colhemos a todos Para mais este encontro do nosso grupo Que neste mês de setembro Está refletindo o tema Bíblia, pão que nos alimenta O encontro da semana passada Nos ajudou com uma visão geral Sobre a Bíblia Sagrada Com informações muito importantes Sobre esta que é a palavra Com a qual Deus nos orienta Sobre os rumos a seguir E as decisões a tomar Na nossa vida Tanto em nível pessoal Como em nível comunitário Hoje nossa reflexão É sobre a importância De estar em sintonia com a palavra de Deus Em todos os momentos Mas principalmente em nossas orações As quais devem ser orientadas por ela Para que surta os efeitos necessários E nos leve a atingir os objetivos esperados Rezar a palavra de Deus É uma das condições Para que estejamos em sintonia com Ele E orientados pelas mensagens Que Ele nos dirige Invoquemos a Santíssima Trindade Para que ela nos ajude A bem viver estes momentos de reflexão Levando para a nossa vida Os ensinamentos e reflexões Que aqui vivenciaremos Cantemos Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Te aclamar Deus te aclamar Deus te aclamar Toda vida Toda vida é comunicação De um Deus de amor E o Deus de Deus E o Deus de Deus É feliz É feliz Vem creio A revelação Quem tem Deus no coração Jesus Cristo é a palavra Jesus Cristo é a palavra Deus te aclamar E o Deus E o Deus do Senhor E o Deus do Senhor E o Deus de amor Deus te aclamar E o Deus do Senhor E o Deus do Senhor Toda brilha é comunicação De um Deus do Senhor De um Deus de Deus De um Deus de amor De um Deus irmão É feliz Quem crê Na revelação Quem tem Deus no coração Então nós vamos para a página 2 Oração inicial Senhor Jesus Vossa santa palavra Ilumina o mundo Sem ela seríamos simples criaturas A caminhar perdidos Nas trevas do pecado Vossa santa palavra Nos mostra o caminho a trilhar Rumo a nossa salvação Vossa santa palavra Nos alimenta Como o maná Alimentou o vosso povo A caminho da terra prometida Nós vos pedimos Senhor A perseverança E a fidelidade A vossa santa palavra Para que iluminados Pelo Espírito Santo Sejamos capazes De anunciar A palavra de Deus E colocá-la em prática Pois só assim Seremos capazes De transformar A nossa sociedade Que tanto precisa Da vossa justiça E da vossa paz Amém Voltamos então Para a página 9 Item 3 Motivação Neste mês de setembro A igreja nos convida A tomar consciência Do valor Da palavra de Deus Na qual Encontramos respostas Para as nossas perguntas Pois ela liberta E transforma Os nossos corações E provoca em nós Uma vida de oração É na palavra de Deus Que deve ser fundamentada A nossa oração Pois na realidade Todos que se encontram Todos que se encontram Com Jesus Encontram com a palavra São Paulo Nos diz que a fé Entra pelos ouvidos Quando fazemos Uma verdadeira experiência Com a palavra de Deus Nossa vida É transformada Se Se quisermos rezar bem Tenhamos sempre a palavra Como lâmpada Como o salmo 119 Nos diz Todos A palavra É um farol Para os nossos passos Uma luz Para o nosso caminho A palavra de Deus É viva Atual E eficaz Ela penetra Fundo em nosso ser Atingindo até mesmo Nossos pensamentos E as intenções De nosso coração Todos A palavra de Deus Traz paz e alegria A experiência com ela É capaz de transformar Nossos corações E nossa vida Nossa oração Será sempre mais eficaz Se tivermos conhecimento Da palavra de Deus E nos orientarmos por ela Na oração Comunicamos com Deus A partir daquilo que temos Conhecimento dele E de seu projeto Todos A oração Fundamentada Na palavra de Deus É útil para nos ensinar Repreender Corrigir E nos formar Para a verdade E a justiça Nós mudamos de vida Com a experiência Do encontro pessoal Com Jesus A partir da palavra De Deus A palavra de Jesus É portadora de vida E nos convida Sempre a conversão A palavra de Deus Não nos engana Quem a vive Sabe Não vive Enganado Ela provoca em nós O desejo de permanecer Com o Senhor Ela nos faz Livres Autênticos Amantes da verdade Ela nos ensina E nos leva A viver A humildade Reconhecendo O poder E a força De Deus Ao rezarmos Precisamos Nos render A Deus O que podemos Aprender Com aqueles Que vieram Antes de nós Como a rainha Esther Que ao rezar Tirou o manto real E humilhou-se Na presença Do Senhor Fato da vida Neste espaço Queremos deixar Uma orientação Para a leitura Orante Da Bíblia Com o intuito De que possamos Usá-la Em nosso dia a dia Essa é uma forma De oração Que a igreja Nos ensina E que chamamos De lectício Divina Leitura Orante Da Bíblia Lectício Divina Invocação Do Espírito Santo Todos Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruíste os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazei que apreciemos Retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre De suas consolações Por Cristo Senhor nosso Amém Leia com atenção Um trecho da Bíblia Pode ser da liturgia Do dia Ou algum trecho Que você tenha escolhido Para o seu momento De oração O mais importante É procurar Descobrir os detalhes Que estão naquela narrativa Que são os personagens A situação vivida Qual foi a reação deles Aquela palavra ouvida Busque entender O contexto Leia e releia Se for preciso Após ler com atenção Pense O que essa palavra Diz para mim Em que ela Me tocou Este é o momento De você refletir Sob a palavra Até mesmo Ruminar Aquele texto Buscar um sentido Novo Colocar-se diante Da palavra Como destinatário Daquela mensagem É momento De entender Que a palavra De Deus Foi escrita Para você De modo Pessoal E especial Oração Quando você se colocar Diante da palavra A oração Virar naturalmente A oração É fruto Desta meditação Aquilo que você Pensou Na meditação Deve se transformar Em súplica Em louvor Ao Senhor É o momento De chamar De clamar A Deus Para que você Dê uma resposta Concreta A Ele Com a sua vida Por meio Do ensinamento Das escrituras Contemplação Depois que você Fala É o momento De ouvir Ao Senhor Fique em silêncio Em paz Ele dará A resposta Aos seus questionamentos Mostrará O que você Deve mudar Em suas atitudes Permita que o Espírito Santo De Deus O conduza Neste momento De contemplação Sinta a presença Dele Com você E permaneça Na presença Dele Ao longo De toda Sua vida Fato da Bíblia O texto Bíblico Que ouviremos Escrito por São Mateus Nos exorta Sobre o cuidado E a disposição Que devemos ter Ao ouvir A palavra De Deus Construir a casa Sobre a rocha É viver E agir De acordo Com a justiça Do reino Apresentado No sermão Da montanha Construir a casa Sobre a areia É ficar Na teoria Sem passar Para a prática Após o canto Ouçamos com atenção A palavra Que Deus nos envia Dá-me a palavra Certa Na hora Certa E do jeito Certo E pra pessoa Certa Dá-me a cantiga Certa Na hora Certa E do jeito Certo E pra pessoa Certa Palavra É como pedra Preciosa Sim Quem sabe O valor Cuida bem Do que diz Palavra Palavra É como brasa Queima Até o fim Quem sabe O que diz Há de ser Mais feliz Dá-me a palavra Certa Na hora Certa E do jeito Certo E pra pessoa Certa Dá-me a cantiga Certa Na hora Certa E do jeito Certo E pra pessoa Certa Mateus Mateus capítulo 7 De 24 Versículo de 24 a 27 Portanto Quem ouve Essas minhas palavras E as põe em prática Será comparado A um homem de juízo Que construiu sua casa Sobre a rocha A chuva caiu Vieram as enxurradas Os ventos sopraram E bateram Contra essa casa E ela não caiu Porque estava Alicerçada Sobre a rocha Ao contrário Quem ouve Essas minhas palavras E não as põe Em prática Será comparado A um homem Sem juízo Que construiu Sua casa Sobre a areia A chuva caiu Vieram as enxurradas Os ventos Sopraram E bateram Contra essa casa E ela caiu E foi Terrível A sua ruim Palavra da salvação Glória a vós Senhor Então como O fato da Da vida Nos ensina Nessa Leitura orante Então no primeiro momento A gente toma Conhecimento Do texto Da palavra No segundo momento A gente lê Refletindo O que Essa palavra Nos chamou Atenção O que Que nela A gente pode Tirar Vocês querem Compartilhar A palavra O que Que chamou Atenção Para a gente Hoje Nessa leitura Então assim A gente vê Que é aquele Que é aquele Que constrói A casa Sobre a rocha O homem Que constrói A sua casa Sobre a rocha É aquele Que segue Firme Na palavra De Deus De Deus Em tempos De pandemia A gente pode Trazer Para os dias De hoje Aquelas pessoas Que confiam Que esperam No Senhor Que tem Aquela firmeza Aquela confiança No Senhor Ela está passando Por esse momento Com mais tranquilidade Está esperando Está esperando Em Deus Esse momento Vai indo Com calma Com tranquilidade Que vem as tempestades Nós vimos Nos encontros Anteriores Quando falou De tempestades Nas lições Do coronavírus Falou de muitas Tempestades E aquele Que está firme No Senhor Que escolhe O Senhor Para construir A sua casa Aquela rocha Firme Ele está Tranquilo Ele espera Passar Com calma Mas aquele Que não tem Certeza ainda Do seu seguimento Não tem Ainda Plena confiança No nosso Cristo Realmente Ele se preocupa Porque a casa Dele está Sobre areia Uma hora Está firme Outra hora Está correndo risco Outra hora Está colocando Em desespero Então A gente tem Que acreditar Que a Nossa casa Está sobre a rocha E essa rocha É Jesus Cristo É a palavra Que a gente Ouve Guarda no coração E põe em prática Então a pessoa Que vive nessa fé Ela está calma Ela está tranquila Os momentos Os momentos de tempestade De vento Não vai abalar As suas estruturas São Paulo Apóstolo Quando ele fala Que lá já no finalzinho Da vida dele Já Sabendo que já estava Chegando a sua hora Ele estava muito tranquilo Ele fala Combati O bom combate Encerrei a minha carreira Mas ele fala Que se precisar Ele ainda está A serviço do reino Ele continuar Ainda se Deus quiser Se Deus permitir Ele ainda Desejaria Continuar A serviço Do reino Então ele estava Muito tranquilo Ele não temia a morte Porque ele tinha Plena confiança No seu Deus No seu seguimento Então é assim Que a gente deve saber Conduzir a vida Da gente Então se eu tenho Plena confiança Se eu acredito No meu Deus Naquela palavra Que eu ouvi Que eu guardei No meu coração Eu tenho que ter A tranquilidade De vivê-la Eu tenho que ter A tranquilidade De conduzi-la Conduzir a minha vida Alicerçada Nessa confiança Plena em Deus Então acho que a palavra Hoje ela veio Nos dizer isso Veio trazer Essa mensagem E assim A gente pode passar Para o item 6 Para refletir Então nós vamos assim Deixar essas Perguntas Para que vocês Vão refletindo E se preparando Para nos encaminhar Para o plenário Essas Interrogações O que mais Foi forte Na palavra Que vocês Ouviram E a partir de hoje Aqueles que não tem Esse costume De fazer a leitura Orante Hoje o roteiro Nos deu Essa oportunidade De conhecer mais Como se estudar Como se ler A palavra Então o primeiro momento Aquele contato Com o texto Com a leitura O segundo momento Aquela assimilação Aquele momento Que você vai levar Para o seu coração Aquilo que a palavra Te trouxe O que ela quis Te dizer O que te tocou A palavra Então é essa parte Que eu vou guardar Que a gente vai guardar No coração Para colocar em prática Então A primeira pergunta Para refletir Como a Bíblia Palavra de Deus Tem sido valorizado Em nossa comunidade Paroquial Temos aproveitado Todas as oportunidades De contato E reflexão Sobre a palavra De Deus Então são perguntas Que a gente vai Ter oportunidade De reler As palavras De Deus E conseguir As respostas Buscar as respostas E a pergunta Do item 7 Pergunta Para o plenário Aí os coordenadores Que estão nos acompanhando Que vão prestando atenção Nas perguntas Para o plenário Vão deixando Aí Um papel Copiado Vão anotando Para mandar Manda para mim Manda para os grupos Para os seus coordenadores Quem está assistindo Manda para os coordenadores De grupo Para que a gente possa Estar aqui no plenário Que é o quarto encontro Do mês Falando sobre essas perguntas Então Então que ações A comunidade paroquial Tem desenvolvido Em vista de maior divulgação E propagação da Bíblia Palavra de Deus Como temos aproveitado A participação E participado Destas ações Como temos aproveitado E participado Dessas ações Então os dirigentes Aí dos grupos Vão Colhendo Essas informações Com os participantes Para estar nos mandando Item 8 Gesto concreto Verificar Se na comunidade Existe alguma família Que não possui a Bíblia Adquirir Bíblias E presentear as famílias Que ainda não a tem É um gesto concreto Muito bonito Que é fazer chegar A palavra Nas casas Nas famílias Item 9 E oração final Todos Senhor Envia teu Espírito Senhor Envia seu Santo Espírito Para que eu compreenda E a glória Tua Santa Palavra Senhor Envia teu Santo Espírito Para que eu compreenda E a glória Tua Santa Palavra Que eu te conheça E te faça conhecer Te ame E te faça amar Te sirva E te faça servir Te louve E faça louvar Por todas as criaturas Faze ó Pai Que pela leitura Da palavra Os pecadores Se convertam Os justos Perceverem Na graça E todos consigamos A vida eterna Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Hoje nós estamos aqui Rezando com a comunidade São Paulo Apóstolo Nós gostaríamos De agradecer A presença E a participação O apoio Dessa comunidade Que está sempre Solícita Sempre atenta Ao que a gente Precisa Ao que nós Sempre contamos O grupo de reflexão Ele tem essa peculiaridade Muito especial A gente sempre pode Contar com o grupo De reflexão Então eu falo assim Que a gente vai assim Criando essa confiança Essa coisa bonita Essa liberdade E essa confiança Com o grupo de reflexão Então tudo que a gente Precisa A gente fala assim Eu posso contar Com o grupo de reflexão Então toda a comunidade Todos os grupos Estão sempre atentos A isso Sempre muito solícito Então a gente agradece A participação Da comunidade São Paulo Apóstolo Na próxima semana A gente vai estar Realizando o terceiro encontro Então na próxima quarta-feira Às 19 horas Estaremos aqui reunidos Para fazer o terceiro encontro E hoje então estivemos E estaremos sempre reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Que tenham todos Uma abençoada noite A Bíblia é a palavra de Deus Semeada no meio do povo Que cresceu, cresceu E nos transformou Ensinando a viver um mundo novo Deus é bom Deus ensina a viver Deus revela o caminho a seguir Deus revela o caminho a seguir Deus revela o caminho a seguir Só da boca partindo Dos seus olhos Sua presença iremos sentir A Bíblia é a palavra de Deus Semeada no meio do povo Que cresceu, cresceu e nos transformou Ensinando-nos viver um mundo novo